Olá, estamos de volta com as nossas aulas de Previdenciário e agora o seu conteúdo programático ele pede para você começar a conhecer sobre os regimes de Previdência e principalmente aquele que a gente vai estudar com o maior detalhe, o regime geral de Previdência Social. Mas antes você precisa saber onde ele está inserido e é isso que a gente vai estar estudando neste bloco. Olha aqui comigo, o que a gente vai ver agora a respeito dos regimes de Previdência e como que acontece o financiamento de cada um desses regimes de Previdência, a característica de cada um deles, tudo isso você vai precisar saber para conseguir responder as questões da sua prova, certo? Então vamos lá, pensa comigo. Regimes de Previdência. No Brasil nós temos os regimes de Previdência públicos ou básicos que são, quem, quem? O regime geral de Previdência Social, que é aquele que a gente mais conhece, que é o que todo mundo está mais familiarizado do INSS para todo e qualquer trabalhador que exerce atividade remunerada. Então todo seletista, todo autônomo, empresário, avulso, ei! Todo mundo que exerce atividade remunerada, atividade privada remunerada, vai estar aqui, junto ao INSS, vinculado ao regime geral de Previdência Social. Ele é um dos nossos planos públicos, dos nossos planos básicos. Tem outro, prof? Tem! Também como regime público, como regime básico, tem o que a gente vai aprender e chamar de RPPS, regime próprio de Previdência Social. E eu já vou deixando você familiarizado, a gente vai entrar e falar sobre cada um deles. Mas você já pode ficar familiarizado ao saber que esses regimes próprios, eles são voltados para quem? Para nós. Eu e você, servidores efetivos, que a gente também fala que são trabalhadores excluídos do regime geral de Previdência Social. Por quê? Porque a gente também tem um regime básico, um regime público específico para esta coletividade. Servidores efetivos. Ei, 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 tá lembrado que a Previdência Social, ela veio para fazer frente aos riscos e contingências? É o Estado, o Poder Público, a administração preocupado em não deixar o trabalhador sem alguma remuneração, sem algum amparo, quando ele não puder trabalhar e oferir renda? Isso. Mas o Estado, ele só intervém até aí, porque é uma preocupação. Agora, pensa comigo, pensa comigo, já que é um regime público, é um regime básico, o que a gente tem aqui? A gente vai ter um teto. As contribuições, elas vão ser em cima de um teto. Os benefícios, quando eles saírem, eles vão até certo valor. Então, eu posso receber, eu sou seletista, eu posso receber 15 mil. E aí, é um regime público básico, e ali, ó, o suficiente para garantir tua subsistência, caso você não consiga mais trabalhar. Então, não vai ser em relação aos teus 15 mil. Ei, a gente cumpriu um teto. Por quê? É uma previdência pública básica, ela é do governo. E aí? Tá bom, prof. Mas e se eu quiser, então, complementar? E se eu quiser contribuir de alguma forma? Pô, eu tô acostumado com 15 mil. Quer dizer que quando eu me aposentar, é só seis e acabou? Eu não consigo, de nenhuma outra forma, garantir esse restante? Te acalma, te acalma. Por quê? Nós temos os regimes de previdência que são o que? São os regimes de previdência privados. Os regimes de previdência privados, eles são justamente esses regimes complementares. É, pronto. Então, agora sim, além do regime público que eu estou obrigado a me vincular, que eu estou obrigada a contribuir, ei, eu posso, se eu quiser, olha as palavrinhas. Então, é facultativo, é voluntário. Eu posso, se eu quiser, com a diferença da minha renda, investir aqui, ó, começar a contribuir aqui, ó, para os regimes privados, para os regimes complementares, que eles vão justamente, a palavrinha, complementar aquela diferença de renda que eu tenho. Então, aqui, lembra disso, prof tá passeando, porque a prof tá atrás de pincel. Prof faz bagunça e depois tem que reunir tudinho. Ei, 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 se aqui a gente trabalha com teto, aqui eu venho e complemento esta minha necessidade. Os regimes de previdência privados e complementares, eles podem ser de entidades fechadas, isso aqui é pra gente ir organizando o esqueleto do que a gente vai aprender. A gente vai ver tudo isso bem direitinho. Ei, ei, pode ser de entidades fechadas, pode ser de entidades abertas, uau, prof, uau. Então, tudo isso são os tipos de regime de previdência que eu tenho no Brasil? Exatamente isso. E regime, regime, vários regimes. O que que é isso? São vários tipos, são várias regras. A gente não tem o regime dos trabalhadores? Você aprende assim, o regime estatutário. É o que vai dizer ali sobre remuneração, benefícios, direitos e vantagens dos tipos de trabalhadores quem? Servidores públicos. A gente tem regime seletista. Ele vai dizer ali remunerações, direitos, vantagens dos trabalhadores que sejam seletistas. Então, quando eu falo regime, são os tipos de regra para determinado público. Te citei os regimes de trabalho, né? Estatutário e seletista. E, mas eu tenho também diferentes previdências. Então, se eu falo regimes de previdência, são diferentes regras de previdência a depender do meu grupo. Regime geral de previdência social, os trabalhadores privados, seletistas, autônomos, empresários. Ei, ei, regime próprio já é o conjunto de regras para um outro público. Que público? Servidores efetivos. Hum, prof. Agora, agora, eu tô entendendo. Então, o objeto do nosso estudo, neste momento, é entender melhor o regime geral de previdência social, entender melhor o regime próprio de previdência social e entender melhor o regime complementar de previdência. Já pode dizer na sua prova que tipos de questões RGPS e RPPS são regimes básicos, são regimes públicos. Regime complementar é privado, é facultativo, vou me vincular se eu quiser. Já pode falar na sua prova que RGPS, ele é uma espécie dos regimes públicos. A SESP, ela gosta de falar, ei, regime geral de previdência social é o gênero que vai ter as espécies para os trabalhadores privados e servidores efetivos. Sua banca ama falar isso. E só dessa estruturinha aqui, ó, você já consegue dizer que este tipo de questão já está errado. Chupa, SESP. Vamos lá, entender então melhor o que que trata, do que que trata e as características do regime geral de previdência social. E você vai identificar nas suas provas, nas suas questões, não estranhem. RGPS. A gente, nas nossas aulas, vai ficar sempre falando RGPS. Já grava, já se familiariza com esse termo. Previdência social está regulamentado lá na Constituição Federal, a parte do RGPS, no artigo 201 da Constituição Federal. E ele vai ser melhor regulamentado por uma lei que você também já está familiarizado, de tanto a prof falar para você, que é a lei do plano de benefícios, que é a lei 82.13 de 91. Nossa, prof, então o RGPS, ele está regulamentado no artigo 201 da Constituição Federal e na lei 82.13 de 91, que a gente vai estudar ela muito e a gente vai estudar ela toda. Quais são as características do regime geral de previdência social? E ele tem caráter contributivo, filiação obrigatória, deve preservar o equilíbrio financeiro e atuarial e o financiamento desse regime. Lembra? Se é contributivo, né? A gente contribui para depois a gente poder usufruir de um tipo de benefício, de uma aposentadoria, por exemplo. Então, ele precisa de um sistema de financiamento, ele precisa de um custeio. Qual é o tipo de custeio do regime geral? Regime de repartição. Então, essas são as características previstas, inclusive, no caput do artigo 201 da Constituição Federal. Vamos entender melhor cada um deles? Se eu falo que é de caráter contributivo, quer dizer que toda previdência, na verdade, a gente já aprendeu que ela é de caráter contributivo, diferenciando da assistência social, diferenciando dos serviços de saúde que estão abarcados pela Seguridade Social. Previdência Social é necessariamente contributivo. E o RGPS? Pô, RGPS também. Eu preciso contribuir para eu poder participar do RGPS. Eu só vou ter direito aos benefícios do regime geral de previdência social se eu contribuir. Ele tem caráter contributivo. Não contribuiu, meu bem, ó, você passa bem longe de ter direito dos benefícios previdenciários. Não confundar com benefícios assistenciais, que é outro rolê que a gente vai estudar. Ei, prof, prof, qual é a próxima característica do RGPS? Ele é de filiação obrigatória. Filiação obrigatória. Como assim? Ei, ei, ei. Ele é totalmente compulsório. Ei, 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 ei. Ele também é automático. Trabalhou? Trabalhou. Trabalhou. Alferiu renda do seu trabalho? Sim. Filiação obrigatória. Sinto lhe dizer que é compulsório e automático. Tenho ainda que você não queira. Ainda que você não saiba. Nossa, eu nem sabia que eu tinha que contribuir. Ei, ei, filiação obrigatória. Agora vamos entender melhor. Porque eu tenho certeza que alguém vai falar assim, ei, mas o meu tio é taxista e ele nunca contribuiu. Ei, ei, ei. A filiação é obrigatória. Isso é uma relação jurídica obrigatória. Daí você partir para a prática e efetivamente contribuir e usufruir dos benefícios, aí é diferença. Uma diferença que a gente vai estudar, inclusive, entre estar filiado e ser filiado e estar devidamente inscrito. Segura, segura. Prof, se você é empregado, é seletista, você pode falar, ei, empregador, não desconta o INSS, não, que esse mês eu vou precisar de um dinheirinho a mais. Pode? Não. Por quê? Se é empregado, você trabalha a fé e renda? Filiação obrigatória. Necessariamente, o seu empregador vai tirar uma alíquota, uma porcentagem do seu salário para contribuir para o INSS. filiação obrigatória. Ei, ei, aqui no cursinho, eu não tenho vínculo de emprego, eu presto serviço. Trabalhou? Trabalhou. A fé e renda? A fé e renda, filiação obrigatória. Antes de chegar até mim o valorzinho, o que é descontado? Porcentagenzinha para o regime geral de previdência social, porque é atividade privada, não sou servidor efetivo aqui no Agora Eu Passo. Ei, ei, filiação obrigatória. A gente não tem opção, é compulsório, é automático. Prof, e o taxista? Prof, o Uber. Uber, tá famoso o Uber. Ei, trabalhou? Trabalhou. A fé e renda? A fé e renda, filiação obrigatória. É compulsório e é automático. Agora, ele não veio a contribuir, de fato, mas a filiação é automática, é obrigatória. Ele tem esse vínculo, em teoria, ele pode chegar, inclusive, a qualquer hora e falar, ei, eu tô trabalhando de Uber desde 2017. Como o vínculo é automático, filiação obrigatória, ele pode falar, ei, eu quero contribuir, ó, eu tô aqui, tava trabalhando, tava oferindo renda, eu só não sabia, eu só não queria até então. Mas olha, descobriu como é importante, o quanto é necessário e que é obrigatório, filiação obrigatória, eu quero contribuir lá de trás, vai poder? Por quê? Vai, por quê? Filiação obrigatória, o vínculo existe desde o momento em que ele começou a trabalhar e é o ferirrenda, é um vínculo automático e é compulsório. Então, ele vai falar, ei, ei, eu tava trabalhando lá, ó, vai poder contribuir? Vai, vai. Ei, ei, filiação obrigatória, caráter contributivo, equilíbrio financeiro e atuarial. Equilíbrio financeiro corresponde ao presente. Atualmente, atualmente, a conta fecha, tudo que o regime geral de previdência social recebe de custeio, recebe das contribuições, recebe de dinheiro, montei lá um bolo de dinheiro, tudo que eu recebo, quando eu vou pagar os benefícios, a conta fecha, a conta bate, fica positivo ou pelo menos zero, não fica negativo, o que é isso? Manter o equilíbrio financeiro. Eu tenho que ter a preocupação de manter o equilíbrio financeiro. Prof. E, e o atuarial? O atuarial é uma preocupação futura. Ei, atualmente, eu tenho uma quantidade de trabalhadores ativos, pessoas contribuindo. Como é que está a faixa etária da nossa população? Como é que está a quantidade de óbitos? Como é que está a expectativa de vida? Então, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, eu vou ter a mesma quantidade de trabalhadores ativos, contribuindo, financiando o regime geral de previdência social? E se é um estudo futuro, eu quero saber se daqui a 3, 5, 10, 15, 20 anos, o regime de previdência social, o regime geral, ainda se mantém. Todas essas preocupações, é uma característica do RGPS, que a Constituição fala, ei, mantenha o equilíbrio financeiro, tudo que você recebe tem que bater com o que você paga, e mantenha o equilíbrio atuarial. Saiba que os benefícios que você está se comprometendo a pagar, aposentadorias, vai ficar ali, até o cara vir a óbito, vai ficar um tempão, anos. Saiba que tudo que você está se comprometendo a pagar, daqui a 5, 10, 15 anos, você ainda vai conseguir manter. Como que eu faço isso? Um estudo, expectativa de vida, faixa etária, envelhecimento da população. Isso é manter o equilíbrio financeiro e atuarial. Para ver, e como que é o regime financeiro do RGPS? Como que ele é financiado? É pelo regime que a gente chama de repartição simples. E este regime de repartição simples, ele se fundamenta, ele se baseia num princípio, que a gente chama de princípio da solidariedade. Eu vou explicar, eu vou explicar para você. Repartição. Como funciona hoje? Eu, prof, estou trabalhando. Qual é o ano de ano? Estamos em 2021. Eu estou presa em 2020 porque a gente praticamente não teve 2020, por conta da pandemia. Mas é 2021. Pasme. E aí, a prof está trabalhando e está contribuindo. O cara do estúdio está trabalhando e está contribuindo. Você está estudando para concurso, mas você está trabalhando e você está contribuindo. Tudo isso, tudo isso está indo para o financiamento do RGPS. Tudo isso vai para um fundo. Então, aqui, todo esse dinheirinho foi para este fundo ainda em 2021. Este fundo, o RGPS, ele tem que pagar os benefícios, né? Ei, ei. Seu pai está aposentado, ele recebe dinheirinho do RGPS. Meu pai está aposentado, ele recebe dinheirinho do RGPS. O pai do moço do monitor está aposentado, moço do estúdio, ele recebe dinheirinho do RGPS. E ele recebe quando? Ei, 2021 também. O que é isso? Mesmo exercício. Mesmo exercício, mesmo exercício. Então, no mesmo exercício, olha o nomezinho que eu vou dar. Os trabalhadores ativos mantêm o pagamento dos trabalhadores inativos. Uau! O que é isso, prof? Financiamento, tipo de financiamento pelo regime de repartição. Trabalhadores ativos mantêm os benefícios dos trabalhadores inativos no mesmo exercício. Caramba, quer dizer que aquilo que eu estou contribuindo não está ficando numa poupança para quando eu mesmo me aposentar, eu receber daquele valor lá que está investindo e rendendo? Claro que não, querido. Regime de repartição. Trabalhadores ativos mantêm os trabalhadores inativos durante o mesmo exercício. Ei, 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 ei. E quando esses trabalhadores ativos forem se aposentar? Vai chegar a nossa vez. Parece que demora, mas vai chegar a nossa vez. E quando esses trabalhadores ativos estiverem inativos? Aí a gente vai ter outros trabalhadores ativos. Nossos filhos, por exemplo, nossos sobrinhos, eles vão contribuir para o fundo, para o RGPS. E é eles que estão, em teoria, pagando as nossas aposentadorias. É por isso que eu tenho sempre que me preocupar com o equilíbrio, além do financeiro, com o equilíbrio atuarial. No futuro, eu terei tantos trabalhadores ativos suficientes para manter os trabalhadores inativos de daqui a 5 anos, de daqui a 10 anos, o envelhecimento da população permite, a taxa de natalidade permite, a expectativa de vida permite, a conta bate, a conta fecha. Lembrei de um sertanejo agora. Dito isto, regime de repartição, então ele é baseado no princípio da solidariedade, por conta disso. É intergeracional. Que nome bonito, né? Porque uma geração mantém a outra geração. E a próxima geração vai manter esta geração. Intergeracional. Princípio da solidariedade. Regime de repartição. Tudo bem? Essas quatro características são as características do regime geral de previdência social. Além do regime geral de previdência social, que é de qualquer... Nós conversamos, né? Qual é o meu público aqui? Ei, qualquer trabalhador. Querida, o feriu renda. Ei, ei, você não é efetivo. Você é privado. Ei, 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 ei. Regime geral de previdência social pra você. Todo mundo aqui. Mas, eu tenho os excluídos do regime geral de previdência social. Público, básico. Regime público, regime básico. Então, ele ainda é obrigatório. Agora, eu não presto mais serviços pra ser vinculada ao regime geral de previdência social. Agora, eu sou servidora efetiva. Eu e você somos servidores efetivos. Na qualidade de servidores efetivos, a gente se vincula ao que a gente vai chamar agora de regime próprio de previdência social. E ao que você vai ficar bem familiarizado agora, como chamando de RPPS. RPPS. Voltado para servidores efetivos. Servidores efetivos. Regime próprio de previdência social. Prof, ele é regime público e básico também, né? É. Então, ele é de caráter contributivo, óbvio, porque é previdenciário, é previdência social, ele é contributivo. Na Constituição, não diz. Qual a parte da Constituição, prof? A senhora tem que falar pra gente. Cadê o fundamento? Ei, ei. Artigo 200, regime próprio, perdoa, prof. Artigo 40. Artigo 40 da Constituição Federal, que fala dos servidores públicos. Aí vem o artigo 40 e fala do quê? Do regime de previdência dos servidores públicos. E, já que ele é público e básico também, ele também vai ser o quê, prof? Ele também vai ser obrigatório. Ele também vai ser compulsório. E ele também vai ser automático. Eu tenho como olhar no meu contra-cheque e falar, ei, esse mês, esse mês, só esse mês, não desconta a minha alíquota, não, porque eu vou precisar desse dinheiro aí. Tem como? Tem como falar, ei, não quero não, não quero não, eu vou morrer cedo, eu não quero me aposentar, não, esquece isso. Tem como? Não tem como. Ele também é obrigatório, compulsório e automático, porque essa é uma característica dos regimes públicos e básicos, como o RPPS também é. Caráter contributivo e ant caráter solidário. Além de ser contributivo, ele é solidário. E esta palavrinha aqui é muito importante, porque ele vai distinguir o RGPS do RPPS. Além do público, esta característica também os distingue. O que isso quer dizer, prof? Quem vai manter o RGPS aqui, a gente tem os trabalhadores. Ei, e quando eu me aposentar pelo RGPS, prof? Fui empregada a vida inteira, seletista, me aposentei, vou continuar contribuindo? Da minha aposentadoria eu tenho que ainda tirar uma porcentagem e continuar contribuindo com o fundo, com o RGPS, com financiamento e com custeio? Ei, ei. Não. Agora, querido, servidores efetivos do regime próprio de previdência social, característica solidário. O que isso quer dizer? Que além, além dos trabalhadores ativos, também os inativos, ou seja, aposentados e pensionistas do regime próprio de previdência social e, ó, caráter contributivo e solidário, eles continuam contribuindo. Aposentou? Ainda vai continuar sendo descontada aquela alíquota lá. Caramba, professora, é essa a diferença? É essa a diferença. Só que desde esta nova alteração na nossa Constituição, a Emenda Constitucional 103 de 2019, aí a gente tem uma diferenciazinha que deixou um pouquinho mais justo. Vai falar, ei, vai continuar contribuindo, mesmo estando aposentado, para cumprir a característica de solidário? De solidário? Sim. Mas só aquilo que ultrapassar o teto, o famoso teto. Atualmente, ele é 6.100. Se a prof não está enganada, 6.100, o teto. Então, eu tenho ali um aposentado que ele recebe um pouco mais, ele recebe 7, para ficar um pouquinho justo. Então, até 6.100, você não precisa contribuir. Você já está aposentado, contribuiu a vida inteira, está usufruindo do seu benefício, beleza. Ei, ei, mas passou do teto? Ei, querido, o regime próprio de previdência social, ele é caráter contributivo e solidário. Você também tem que continuar contribuindo, mesmo já estando inativo. Entendesse? Também preciso me preocupar em manter o equilíbrio financeiro and atuarial, que você já aprendeu. E o financiamento do regime próprio de previdência social, ele também é pelo regime de repartição simples, baseado no princípio da solidariedade. Ó, querido aluno, princípio da solidariedade é no financiamento, diz respeito aqui, ó. Uma geração está contribuindo para manter os benefícios de outra geração. Princípio da solidariedade é diferente do caráter solidário da contribuição. Princípio da solidariedade é entre as gerações, diferente do caráter contributivo e solidário, que é os servidores inativos ainda manterem as contribuições, ainda manterem o financiamento do regime próprio, tá? Só para você não confundir uma coisa com a outra. Estão colocados em situações diferentes. Tudo bem? Ei! Dito isto, eu quero que você nem levante da cadeira. Você, por favor, liga o play do próximo bloco, que a gente vai continuar com essa linha de raciocínio aqui. Até já!